Meu nome é Lourivaldo Delfino. Estou aqui em frente à Câmara de Vereadores de São Paulo. E hoje eu estou aqui para literalmente pedir desculpas a todos, literalmente todos os vereadores aqui dessa Câmara. Por quê? Porque tudo que eu faço se remete a apenas uma coisa, as enchentes do Riacho de Matar. A obra saiu? Não. Está parada. Vereadores me processaram. Assessores me processaram. Chefes de gabinetes me processaram. Ninguém se preocupou com a família. Ninguém se preocupou com o povo. De qualquer forma, tem vereador aqui que agora é deputado. Tem vereador aqui que agora é assessor do governador. Tem vereador aqui que só se dá bem. E tem assessores também que só se dá bem. Então, a minha desculpa vai para todos vocês. Me perdoem. Eu já pedi desculpas atrás. Eu já pedi perdão atrás. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E o fato é, o Riacho dos Machados continua sem obra. E vocês continuam no poder. A minha desculpa é de coração. E a minha vida, assim como a de vocês, vai continuar. E a minha vida, assim como a de vocês, vai continuar. E a minha vida, assim como a de vocês, vai fazer o seu nome. E aí, vai começar. E aí, vai começar. E aí, vai começar.